Música Começa o jogo, o Brasil já deu a saída A bola saiu, lateral marcado Rondon Seiras Viscarrondo Rosales Seiras De Frey Bola para fora, lateral para o Brasil Dani Alves Bola aberta na lateral Luiz Gustavo Marcelo Tenta arrumar espaço Na lateral Lance bonito, mas o passe saiu errado O juiz marca a falta por ali Logo no comecinho do jogo Vai ser cobrado um lateral por ali Gonzalez 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 Pegou a bola de volta Olha a bola na área É escanteio A arrancada é boa e é perigosa Rincon Boa abertura de jogo Troca de passes para tentar envolver o adversário Marcelo Luiz Gustavo Kaká Passe cortado na hora exata Já estava perto do gol De Frey William Lindo, lindo, lindo Rondon Lance Tentou de voleio Pegou o goleiro O juiz deu impedimento E se ele deixa seguir, hein, pessoal da defesa Como é que ia ser? Rosales Fernandinho Daniel Alves Kaká Kaká Gol, gol, gol Gol Mais um gol de finesse shot na carreira dele A EA vai renomear para Thiago Leifert Como que é? Thiago Leifert Muito bom Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito No melhor estilo Thiago Leifert Muito obrigado Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos Agora ficou bom A seleção está ganhando Tocou de volta O time toca a bola com paciência Olha o cruzamento E o cruzamento E o cruzamento não deu certo A bola está nas mãos do goleiro Já deveria ter passado a bola, hein, sozinho Vai ser difícil Bateu direto Explode na zaga Não na trave E ele tira a bola de lá O Brasil tem uma falta para bater por ali Fernandinho Seiras Ainda tem jogo no segundo tempo A vantagem no intervalo é apertadinha, Caio O placar não é o que mais interessa nos amistosos entre seleções, Thiago Mas é claro que o time que está perdendo vai tentar pressionar Nenhuma surpresa quando a placa do quarto árbitro mostrou o número dele, né, Caio? Nenhuma Ele não fez uma boa partida e a substituição é natural O treinador precisa tentar alguma coisa diferente Rosales Vale Que falta perigosa O goleiro dá maior bronca na defesa A barreira se adianta e o juiz não faz nada Passou tirando tinta da trave Caio, que perigo Falta dali é quase pênalti para ele, Thiago Já tinha gente comemorando no banco Tem que mexer no time mesmo O time está perdendo Quem apostou num jogo fácil Errou, Caio A partida é bem equilibrada até aqui Porque o time mais fraco está compensando isso com muita vontade Thiagão, está todo mundo correndo o dobro Ah, perderam a bola Rincón Kaká Kaká, que baita jogador Qualidade técnica e um cara que se cuida muito, Caio Ribeiro Sempre se preservou muito Sempre foi muito correto Muito profissional, inclusive fora de campo E dentro de uma entrega impressionante, Thiago Faltou capricho, perderam a bola Vargas Pelo jeito vai ter mudança, né, Caio? Vai sim, e é necessária Virada de jogo E a bola muda de dono Luiz Gustavo Cruzamento ridículo Pegou mal demais na bola Boa abertura de jogo Cruzou O bandeirinha está dando escanteio Escanteio mal cobrado Faltou tirar do goleiro Fernandinho Luiz Gustavo Vai aparecer uma oportunidade O bandeira levantou O juizão confirmou Impedimento marcado Viscarondo Rosales Voltou para o goleiro E o jogo vai ficando chato desse jeito Ele olhou Pensou Olhou bem E passou a bola de graça Para o adversário Abriu o jogo Na lateral São mais oito minutos Até o final De frente Quarenta do segundo tempo Está acabando É o momento Para empatar o jogo Ou para segurar esse resultado Com todas as forças Pode ser agora Bola para o gol Não entrou Caio Ribeiro Está difícil Sair o gol de empate Pelo menos O time está tentando Tiagão É importante Manter a bola Lá no ataque E eles não desistem Partem para cima Tentando empatar o jogo Rincon Vargas Cruzou mal E deu na mão do goleiro Não levou perigo O juizão passou a régua Neste amistoso internacional E o placar mostra Uma vitória apertada Caio Gostou do jogo? Gostei Acho que as duas seleções Levaram o amistoso a sério Isso foi mais importante Do que o placar E a luz do jogo Você vai ver